Bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais uma aulinha do Alicerce TV. Olá pessoal. E hoje aqui na nossa turminha do G1 a nossa aula vai ser de descoberta. Vamos falar sobre continuar o nosso tema da Sprint. Super legal. E para quem está assistindo pela primeira vez ou ainda não nos conhece, o meu nome é Milena. E o meu nome é Patrícia, pessoal. Bem-vindos à nossa aula. Bem-vindos. E hoje a gente vai aprender sobre as sete maravilhas do mundo, parte 2. A gente conheceu já quatro lugarzinhos muito incríveis, muito especiais das sete maravilhas do mundo. E hoje a gente vai continuar conhecendo os outros três. E para a nossa aulinha de hoje a gente vai precisar de lápis de escrever, borracha, apontador, caderno e muita curiosidade, pessoal. Mas antes disso, a gente vai se tranquilizar um pouquinho, inclusive essa professora que nos fala. A gente vai. Para um momentinho para fazer o nosso Mindfulness. Então você que está aí de casa acompanhando a gente, vai com a gente. E o nosso Mindfulness, alguém pode me dizer, eu vou escolher. Heitor, você pode dizer para a gente para que a gente, o que é esse tal de Mindfulness? Alguém que nunca ouviu essa palavra estranha, Mindfulness? O que é isso, Heitor? É um momento que a gente faz para relaxar, é um momento para a gente pensar em outras coisas, não pensar nas coisas de agora. Muito bom, Heitor. Pensar nas coisas de agora, a gente treina prestar atenção. É como se a gente fosse levar nosso cérebro para a academia, gente. Para ele ficar mais forte na habilidade de prestar atenção. Que é uma habilidade também que a gente treina. Ai, tia, não, eu sou muito distraído, não tem jeito. Minha mente está pensando sempre em 50 coisas ao mesmo tempo. É treino. A gente pode treinar e conseguir prestar mais atenção. Então, pessoal, agora vou pedir para a gente se espreguiçar antes de começar a aula. Esticar muito os bracinhos. Finge que a gente acabou de sair da cama, gente. Nesse segundo, para isso, a gente vai se espreguiçar, para nosso corpinho ficar um pouquinho mais relaxado. E aí, agora, pessoal, a gente vai sentar bem retinho na cadeira, no sofá, onde a gente estiver sentado. Vamos fechar os nossos olhinhos e a gente vai colocar uma mãozinha em cima do nosso coração. Se não sabe onde é o coração, vamos dar uma procuradinha aí para encontrá-lo. Fica do lado, mais para o ladinho esquerdo. E a gente vai encontrar as batidas do nosso coração. Então, se não está sentindo, sobe um pouco a mãozinha, desce um pouquinho. Vamos tentar sentir. Agora, a gente vai fazer uma respiração profunda, puxando o ar pelo nariz e soltando devagarzinho pela boca. A gente vai continuar fazendo essa respiração desse jeitinho, puxando o ar pelo nariz e soltando o ar pela boca. E vamos sentir como está o seu coraçãozinho. Como estão as batidas desse coração? Olha só. Ele está batendo muito rápido, igual uma bateria? Tum, 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 tum. Ou ele está mais tranquilo, mais devagarzinho? Batendo. Tum, 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 tum. Como está o nosso coraçãozinho? Vamos com a nossa mãozinha perceber como ele está. Continuar. Continuar respirando. Porque com a nossa respiração profunda, a gente pode tranquilizar o nosso coraçãozinho. Então, com a mãozinha no peito ainda, puxando o ar pelo nariz. Soltando pela boca comigo. Puxando pelo nariz. Soltando pela boca. Puxando pelo nariz. Soltando pela boca. Como está o coraçãozinho? Vamos continuar fazendo a respiração, mas vamos sentir como ele está agora. Está ficando mais devagar. Continuar rápido. Puxando o ar pelo nariz. Soltando pela boca. Podemos agora abrir os nossos olhinhos e tirar a mãozinha. Agora eu quero saber, gente. Como que estava o coraçãozinho de vocês quando a gente começou? Estava batendo rápido, batendo devagar. E no final das contas? Ele continuou batendo igual? Ele se tranquilizou mais um pouquinho? Como é que foi? Letícia, pode falar. Ele não estava batendo. Ele não estava batendo. Aí, quando eu comecei a fazer a respiração, aí ele começou a bater. Graças a Deus, ele começou a bater, Lelê. Muito bom. E ele estava batendo rápido ou devagar? Devagar. Então, Letícia, está bem, tranquilinha. Muito bom, Lelê. Então, gente, no último conteúdo da nossa matéria, a gente falou sobre as sete maravilhas do mundo, algumas primeiras. Vocês lembram quais maravilhas do mundo que a gente falou na semana passada? Eu lembro. Eu acho que eu lembro. Eu acho que eu lembro. Fala uma ou duas, Lelê. Que aí eu vou chamar outra pessoa. E aí, se a gente precisar, a gente chama a ajuda. Eu esqueci o nome. Aquela lá que é muito grande. Aquela lá que é muito grande, parece uma ponte, é muito grande. Pode se cansar, né? Aí tem que dormir lá vários anos. Vamos tentar pensar nos nomes. Você lembra o nome de alguma maravilha? Lembro. Qual? Fala um nomezinho. Taj Mahal. Taj Mahal, realmente. Mas a gente não viu Taj Mahal na semana passada. A gente vai falar sobre ele hoje. Mas, realmente, é uma das sete maravilhas, Lelê. Lembrou super bem. A memória foi ótima. Então, pessoal. Hoje a gente vai falar, se continuar, sobre as sete maravilhas do mundo. Parte 2. E para isso... Tia Paty, você pode ser a Ada? Bom dia, pessoal. Olá, turma. Vamos continuar conhecendo melhor as sete maravilhas do mundo. Vamos lá. Primeira parada. Peru. Aqui, gente. Machu Picchu. Vamos observar como é esse lugar. O que isso parece para vocês, gente? O que parecem essas ruínas? Eu estava falando dessa. É, eu imaginei que estava falando dessa. Foi logo a primeira. É um lugar bem bonito, cheio de ruínas. E essas ruínas, gente, não são só pedra jogada aqui. São... É o que sobrou de uma civilização muito antiga, muito avançada, que vivia no Peru há muito tempo atrás, antes dos europeus chegarem aqui. E aí, Machu Picchu ficou para a gente como um registro. E aí, vou ler para vocês um pouquinho sobre essa história. Machu Picchu, no Peru. Construída no século XV, ou seja, uns 600 anos atrás, Machu Picchu, em Quixua, que é uma língua nativa do Peru, significa velha montanha. É também conhecida como Cidade Perdida dos Incas, que são uma civilização muito antiga, daqui da América do Sul. Localizada no topo de uma montanha da Cordilheira dos Andes, que é um conjunto de montanhas muito, muito grandes, fica a 2.400 metros de altitude, no Vale do Rio Urubamba, onde fica o Peru. E a cidade de hoje é o principal símbolo do Império Inca, que foi destruído com a chegada dos espanhóis à região no século XVI. Então, era uma civilização que foi destruída quando os espanhóis chegaram aqui para tentar dominar e conquistar o que já existia aqui na América do Sul. Machu Picchu era um dos principais centros da civilização inca, que se encontrava na região que hoje é o Peru, Equador, Bolívia e Chile. Então, imagina só, gente, era uma civilização, era um povo que era tão grande, estava tão espalhado, que ele ficava na região que hoje é todos esses países, Peru, Equador, Bolívia e Chile. E aqui havia pirâmides, tempos, calendários solares, que são aqueles calendários de pedra, onde dá para ver pelo sol que horas são, e animais domesticados, como alpacas e lhamas. Trouxe aqui para a gente umas fotinhas de alpacas e lhamas para a gente ver como que elas são diferentes. São animais que a gente não tem aqui no Brasil, mas que são dessa região da América do Sul. Então, aqui, gente, eu trouxe um videozinho curtinho para a gente ver um pouquinho como que é Machu Picchu, para a gente ter essa ideia de como que é alto, como que é grande e como que é literalmente. Gente, olha só que loucura. No meio de uma montanha muito alta, ter toda uma construção, toda uma civilização. Eles arrumavam jeitos e tecnologias de plantar na montanha. Para isso, eles faziam várias escadinhas e para as pessoas poderem subir e descer também. Enfim, no meio da montanha, muito alto, no meio da natureza, eles construíram uma grande civilização. E é, no caso, não só aqui, né? Aqui é só uma partezinha dela. Temos aqui, então, as ruaninas. Como a gente falou, tinham templos, tinham relógios solares, tinham vários lugares, várias passagens, tudo feito de pedras, pessoal. Uma arquitetura sensacional. Grandes escadarias. É um lugar que as pessoas podem visitar hoje em dia. Então, as pessoas vão, as pessoas sobem, fazem esse turismo de aventura e para conhecer a história dessa civilização antiga também. É um lugar muito bonito, muito legal para se visitar. E aqui a gente tem a Muralha da China, também conhecida como a Grande Muralha da China. A grande, a enorme Muralha da China, né, gente? A gente já falou um pouquinho que ela tem um tamanho surreal de surpreendente. Então, gente, contando um pouquinho sobre ela. A Muralha da China, ou a Grande Muralha da China, teve sua construção iniciada por volta de 220 a.C. Então, vamos pensar um pouquinho. A gente está agora no ano 2022 d.C. Então, mais 220 anos antes de Cristo, são o quê? 2.200 anos atrás, mais ou menos. Então, a Muralha da China começou a ser construída há 2.200 anos atrás, mais ou menos. Olha quanto tempo, gente. Quanto tempo que ela está sobrevivendo ali, sendo reconstruída, sendo aumentada, sobrevivendo esse tempo todo. E ela foi mandada ser construída pelo primeiro imperador chinês, que se chamava Qin Shi Huang, da Dinastia Qin. E tinha o objetivo... Era o quê? Uma muralha para as pessoas poderem passear de um lado para o outro, caminhando, sem ser pelas montanhas, sem ser pelo mato? Não. Era o objetivo de proteção militar no norte do Império Chinês. E aí era uma muralha que servia para proteção. Mas ela foi crescendo, ela foi crescendo, sendo aumentada, aumentada. E a China é um país bem grande. E ela começou a se estender por cerca de 3 mil quilômetros. Um quilômetro já é mil metros. Então, imaginem, gente, 3 mil quilômetros. São 3 milhões de metros. É realmente muito, muito, muito grande, gente. Então, gente, um videozinho mostrando um pouco a muralha da China, de uns pontos de vista diferentes. A gente vê... Em alguns lugares ela está mais vazia, em alguns lugares está muito movimentada. Olha só, gente, essa característica dela se militar antes. A gente tem, tipo, uns fortes espalhados aqui. lugares onde poderiam ficar soldados para ficar observando, bem protegidos. Se estava se aproximando algum inimigo, tropas inimigas. E aí poderiam se locomover, né? Assim, como é que eles iam andar no meio da montanha, né? Nessa parte aqui. Aí, enfim, construíram esses caminhos enormes onde eles podiam ir de um lado para o outro. Se a gente observa, tem umas partes da muralha que elas estão um pouquinho quebradinhas e tudo mais, né? Que é um pouco resquício dessas tentativas, né? De invasões. Pedaços que se destruíram um pouquinho. Mas a gente consegue ver como que ela praticamente recorta a montanha, né? Tem a montanha cheia de verde, cheia de mato. A gente olha a montanha em toda parte. E aí está a muralha da China como se fosse uma linha que alguém pegou uma canetinha cinza e foi lá fazendo em cima da montanha, né, gente? Olhando de longe. Aqui mostra dentro porque tem várias construções ao longo dessas montanhas. Várias construções que eram construções militares também nessa época. Olha só, gente. Como que ela se espalha. E aqui a montanha, as montanhas onde ela fica, né? Assim como o exemplo que a gente estava vendo de Machu Picchu, outra construção feita nas montanhas. E aí imagina como é que foi que você ia construir isso, gente? Levar os materiais para esse lugar. Por isso que torna também a muralha da China uma coisa muito surpreendente. Imagina como foi construir tudo isso nesse lugar, gente. Um lugar tão grande desse jeito. Levar os materiais para cá, as pessoas virem para cá para fazer uma construção desse tamanho em cima das montanhas. É algo muito difícil de ser construído. Beleza, gente? E aí? Mais algum comentário sobre a muralha da China ou podemos avançar para a próxima parada? E aí, gente? Tem vontade de conhecer a muralha da China? A Ninha está com a mãozinha levantada? Quer falar sobre a muralha da China, Ninha? É porque sabia sabe aquele filme lá que passou... Eu acho que ficou... Foi no Sábado, eu acho. Não sabe. Eu acho. Então, estava passando um filme sobre a China. Ah! E lá... Eu não me lembro que era a China ou era... China? E tinha um vulcão que estava aparecendo que era para... Explodir aí... A mulher dele... Tinha uma filha depois dele adotou outra. Depois foi começar... Tudo bem. E ele era lá do... Ele era militar. Ah, entendi, meu amor. Eu não me lembro se era Coreia ou era China. E aí, no seu... No filme que você viu, mostrava a Grande Muralha da China? Não. Mas eu sei que tinha o vulcão, mas eu não me lembro se era China ou era... Era... Coreia. Ah, entendi. China ou Coreia. Entendi, princesa. Qualquer coisa. Entendi, meu amor. E, realmente, assim, a cultura da China é muito interessante. Vão ter vários filmes, eu sei que não foi o caso desse, mas tem vários filmes que mostram a muralha da China. Porque a gente viu uma coisa que está lá, enorme, gigante. Há mais de 2 mil anos é uma coisa que faz parte da cultura do povo. Com certeza, foi lugar de muita história ali. Antes tinha função militar, já tiveram muitas funções, já teve várias partes destruídas, invasões. construíram de novo e está de pé aí até hoje. Fala, Tomás. Eu não lembro, mas hoje eu estava lá, eu estava aqui, né? Aí eu acho que... Eu acho que foi o presidente, não sei. Morreu, eu acho, da China. Nossa, Tomás. Eu não lembro. Eu não lembro se era da China ou do Japão. Olha só quantos fatos acontecem, né, gente? Vou pesquisar. E eu, professora, só iria dar vontade de ir para aí para não... Mas não andar. Porque senão... Você andaria, Tomás? Tipo, se um dia... Pelo menos um pouco, um pouco assim andaria. Mas se tivesse que andar tudo, tudo, aí eu iria nem... Aí eu não ia nem por mil reais. Nossa, gente, eu também não. Só se fosse um bilhão de reais, aí eu ia. Aí eu ia, gente. Aí me bota para andar que eu ando. Ando tudo, tudo, tudo. Eu andaria um quilômetrozinho só. três mil quilômetros? Não, não, não. Mas tem gente que anda. Tem uns vídeos no YouTube até. São pessoas que elas fazem um vídeo andando. Claro que, enfim, elas aceleram muito o vídeo, né? Elas gravam, elas caminhando e depois botam aquele vídeo super acelerado, mostrando como é que foi. Mas algumas pessoas se desafiam de andar a muralha da China toda. Imagina, é um baita desafio, né? Muito legal. Letícia, fala para a gente, meu amor. Professora, eu já sei o livro. Achou o quê no livro? Eu já sei o... Esqueci o nome. Eu já sei o que no livro. Eu já sei tudo. Já achou todas elas? Que legal. Ô, professora, não dá para fazer um bate e volta na muralha da China, né? Como assim? Um bate e volta? É ir no mesmo dia e voltar no mesmo dia. Não dá, né? Ah, tá. Imagina que você... Lê. Daqui pela vontade. Não dá mesmo, Lê. Não dá, não dá, não dá. Quanto na China, quanto na muralha da China, né? Para conhecer a muralha da China toda, precisaria. Quantos dias será que será que... Quantos dias deve levar para andar a muralha toda? Aham. E daí volta? Lê, eu acho que... Ó, eu não sei quanto tempo exatamente, mas deve demorar muito. Mas depende também de que pessoa. Se é um atleta... Uma semana... Um atleta, ele consegue fazer mais rápido. Agora, se eu fosse andar de volta na muralha da China, acho que eu ia levar uns três anos. Mas alguém ia conseguir fazer isso mais rápido. Mas ela é muito grande. Três milhões de metros, gente. Muita coisa. Profissão. Imagina uma vovózinha. Meu Deus, a vovózinha não ia aguentar, gente. Ia ser muita... Muita exploração da vovózinha. Nem ia ter como. Mas, professora, é uma escada ou é o... É reta ou é uma escada? Entende. Ó, a gente vê que tem umas partes retas. Aí tem umas partes que sobem. Vai de acordo com a montanha. Ela vai acompanhando a montanha todinha. Quando sobe, tem escada ou tem uma rampa. Quando tem umas partes mais retas. Mas, de forma geral, é tudo reto. Tomás, pode falar. Imagina uma corrida na Muralha da China. Nossa, imagina... Imagina apostar uma corrida, uma competição, né, Tomás? É, ia ser bem... Bem difícil. Gente, agora vamos para a nossa terceira parada, na Índia. E essas aqui, vocês até se anteciparam, que eu acho que ficou muito na memória de todo mundo. E é o Taj Mahal. Vejamos que lugar lindo, pessoal. A gente conheceu um pouquinho ele já no outro dia. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais profundamente. E aí, vou contar a história dele para vocês. Taj Mahal. O Taj Mahal é um mausoléu. O que é um mausoléu? É um lugar direcionado assim, meio bonito, construído para guardar o corpo de uma pessoa que morreu. Então, é um mausoléu situado em Agra, que é uma pequena cidade da Índia. E ele foi construído entre 1630 e 1652. A gente está em 2022. Então, foi há cerca de 400 anos atrás que ele foi construído. Ele foi feito de mármore branco, como a gente pode ver, por ordem do imperador Chajarrão, em memória da sua esposa, Aryo Man de Banu Begão. Essa esposa do rei era uma esposa muito amada desse imperador. E ela morreu quando ela estava tendo um filho. Se eu não me engano, o 14º filho. E ela morreu no parto. E o imperador ficou desolado e quis construir esse castelo para que a amada dele fosse eterna. E aí, o Taj Mahal é também conhecido como uma das maiores provas de amor do mundo. contendo inscrições retiradas do Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo. Pessoal, assim como o cristianismo tem a Bíblia, o islamismo tem o Alcorão. Então, lá no Taj Mahal tem algumas partes do Alcorão. E ele é cheio de pedras semipreciosas. Cheio de muitas riquezas. A ideia, gente, inclusive do imperador, era construir o mausoléu para ela, que ele construiu, o Taj Mahal. E bem do outro lado, construir o mausoléu para ele, para que eles se olhassem para sempre, simbolicamente. Mas ele morreu antes de conseguir construir o mausoléu, o castelo dele. Mas eu queria mostrar para a gente, e aí eu vou botar para tocar um pouquinho só aqui no meu celular, que eu acho que está melhor, pelo menos para me ouvir falando, essa parte está sem corte. E só para a gente lembrar de uma musiquinha, que eu acho que alguns de vocês até conhecem. Por quê? O Taj Mahal, de todas essas maravilhas do mundo, ela é uma das mais conhecidas. E isso porque a gente tem muitas coisas que falam sobre ela. A gente teve uma novela aqui no Brasil, que não foi da época de vocês, mas que falava muito sobre a Índia, sobre o Taj Mahal. Ela faz com que muitas pessoas conheçam, mesmo pessoas que nunca viajaram, ou que não conhecem muito outros lugares, se tornou um lugar muito conhecido no nosso imaginário. E tem uma musiquinha até que fala sobre a história dela. Ô, professora, posso falar um negócio? Fala. Ah, eu entendi. Sabe por quê? Ele colocou o nome de Taj Mahal, porque parece que o sobrenome dele é Mahal. Ele chamava a princesa dela de... Ele chamava ela de alguma coisa Mahal, que significava joia do palácio, algo assim. Taj Mahal é uma homenagem a ela, Tomás. Realmente é uma homenagem ao nome. E aí, gente, me digam, ouçam a musiquinha e me digam se vocês já ouviram ela em algum lugar. Depois, se vocês quiserem, procurem no YouTube para vocês ouvirem com mais calma. E vamos dar uma outra chance, né? A gente conheceu um ritmo diferente, mas vai que numa segunda vez, ouvindo na casa de vocês, vocês acham legal. Mas não importa se a gente gosta ou não gosta do ritmo, porque isso é uma questão de gênero, de gosto, e está tudo bem. Mas trouxe ela hoje aqui pelo fato de ser uma música que é bem conhecida no Brasil, mesmo que vocês não conheçam. Ela é uma música mais antiga, muitas pessoas conhecem. E é uma música que fala da história de uma das sete maravilhas do mundo. E fez com que aqui no Brasil o Taj Mahal ficasse também muito conhecido. Um monte de gente conhecesse não só o Taj Mahal, como a história. Então, que forma legal de a gente contar e de a gente divulgar a história de um monumento, né? Então, pessoal, agora a gente vai fazer o nosso intervalo, esticar as perninhas, beber uma água. E a gente volta para a nossa aulinha daqui a pouquinho, para a gente botar a mão na massa e fazer uma outra atividade bem legal e ter mais uma conversinha. Então, vamos lá? Vamos lá? Então, pessoal, estão preparados? Nosso intervalo já terminou. Estamos de volta. Agora, vamos conversar mais um pouquinho. Tia Pathy, você pode ser a Ada? Já conhecemos o que são patrimônios históricos culturais. E conhecemos alguns deles. Por que vocês acham que eles devem ser preservados? E aí, gente, por que vocês acham que a gente deve preservar lugares como as sete maravilhas do mundo que a gente conheceu, que são patrimônios históricos culturais? Pode falar, Letícia. Não, eu não entendi nada. A gente conversou um pouquinho sobre patrimônios históricos culturais, que são lugares que foram construídos no passado, que são importantes para a nossa história, são importantes para a nossa cultura. E, por isso, eles são determinados como patrimônio histórico cultural. Ou seja, é um lugar muito importante para a nossa história e para a nossa cultura, que tem que ser preservado, protegido. Não pode ser destruído, por exemplo, para construir um prédio ou para fazer outra coisa, porque quer dizer que é um lugar muito importante. Vou falar, então, sobre os três lugares que a gente viu. A gente viu hoje sobre Machu Picchu, Taj Mahal e a muralha da China. Você acha que esses lugares, eles devem ser protegidos para eles não serem destruídos? Sim. Por que você acha? Porque eles são muito importantes. E pessoas podem... Aquilo lá foi tudo desmontado. Podiam arrumar um pouco, construir coisas novas, mais animais. O Taj Mahal é muito importante para as outras pessoas que já faleceu. E a muralha da China também está sendo destruída. No caso da muralha da China, a muralha da China foi destruída, aí as pessoas que estiverem lá vão cair tudo na montanha. Imagina só que coisa horrível, né? E são lugares que contam a história, a cultura, né? Principalmente dos países em que eles estão, como a Índia, como o Peru e como a China, né? Fala muito sobre a cultura e a história desses países. Mas para a gente como um todo, como humanidade, como sociedade assim do mundo, né? É importante para a nossa história e para a nossa cultura como seres humanos. Pode falar, Kauan. É que vocês sabiam que a muralha da China foi construída para as outras invasões de dominação? Eles querem dominar a China. E aí eles construíram a muralha para eles conseguirem morar em paz. Agora vamos lá, gente. Ah, ele está perguntando para a gente. E hoje, Ada, os patrimônios históricos têm sido preservados? E aí, gente, vou trazer uma triste notícia de que muitos patrimônios históricos não estão sendo preservados pela humanidade. E eu trouxe dois exemplos aqui para a gente. Um exemplo de outro país. Estão vendo essa fotinho aqui? Essa igreja antiga, essa catedral pegando fogo? Isso aqui foi um incêndio que rolou na catedral de Notre-Dame, que é uma igreja muito antiga e muito importante, que fica em Paris, na França. Ela é muito importante por várias razões, por vários momentos históricos importantes daquele país. Aconteceram lá. O estilo dela é um estilo que a gente não constrói mais hoje em dia, né? É um estilo próprio daquela época. E há pouquinhos anos atrás, mesmo com toda a tecnologia, com todos os recursos que a gente tem hoje, ela pegou fogo, olha só. E foi um incêndio que podia ter sido evitado. O outro exemplo que eu trouxe, pessoal, é um exemplo aqui do Brasil e do Rio de Janeiro também, mas eu juro que isso é uma grande coincidência. Parece que eu só quero falar do Rio de Janeiro, mas é sem querer, gente. E isso aqui, essas fotinhas, são de um incêndio que teve no Museu Nacional, que foi no Rio de Janeiro, em 2018, há quatro anos atrás. Gente, esse museu, ele era tão importante, mas tão importante, mas tão importante. Ele era o lugar, a instituição científica, né, mais antiga do Brasil. Pensem só, o primeiro lugar no Brasil que foi criado para se fazer ciência, para se pesquisar, para se investigar, o primeiro lugar no Brasil, muitos anos, ele existia há 200 anos e pegou fogo em 90% das coisas que estavam lá. Ou seja, gente, a cada nove coisas que estavam no museu, a cada dez coisas que estavam no museu, nove pegaram fogo. E a gente está falando de coisas muito, muito antigas e importantes. Gente, o museu tinha uma das maiores coleções de fósseis de dinossauros do mundo todo. Fósseis de dinossauros, a gente sabe, são aqueles ossos enormes de dinossauros. E o nosso museu aqui no Brasil tinha uma das maiores coleções do mundo inteiro. Olha só. De vários lugares. E tudo isso pegou fogo também. O Museu Nacional, gente, tinha múmias egípcias, tinha múmias da América do Sul, que vieram para cá depois de expedições e que foram guardadas no museu. Não tinha só coisas do Brasil, tinha coisas do mundo inteiro. E aqui, no Museu Nacional, também ficava um dos ossos do ser humano mais antigo que acharam nas Américas. A América toda. Quando falo América, não estou falando Estados Unidos. Estou falando todo o continente americano. De lá de cima até lá embaixo. Gente, imagina os ossos do ser humano mais antigo, que é esse aqui do lado, que ela se chama Luzia. São os ossos de uma mulher, que é o ser humano mais antigo daqui das Américas. Aqui a gente tem o crânio dela, o osso da cabeça. E do lado, a gente tem uma reconstrução que fizeram com tecnologia. A partir do crânio dela, como que seria o rosto dela quando ela estava viva. E o rosto dela seria mais ou menos assim. Gente, esse fóssil é de milhares de anos atrás. A Luzia viveu há milhares de anos atrás. Aí vocês pensam, tudo isso estava no Museu Nacional, protegido, guardando a história da humanidade, da cultura. E tudo isso pegou fogo. E foi queimado. E não existe mais. E as coisas que a gente perdeu, a gente nunca mais vai poder ter de volta. E isso é muito triste. A gente perdeu uma parte muito importante da nossa cultura. Então, eu trouxe isso como um exemplo para a gente de quê? Temos muitos lugares bem importantes no mundo, na nossa história e na nossa cultura. Levanta a mãozinha que a tia já te chama, Heitor. Mas não adianta a gente ter todos esses lugares se a gente não cuidar deles, se a gente não proteger eles de verdade. E, infelizmente, muitos lugares não estão sendo protegidos. Pode falar, Tomás. Mas, professora, esse crânio aí do lado esquerdo, do direito, na verdade, porque é o jeito que está. Esse crânio aí da mulher foi depois do incêndio? Que acharam? Não, ele foi achado há muito tempo. Foi antes do incêndio. Mas ele foi destruído no incêndio. Eu pensei que foi, tipo, antes ele era assim, aí depois do incêndio, eles encontraram e acharam assim. Ficou só o osso, né? Infelizmente, não, Tomás. E essas coisas, como elas são muito antigas, imagina, gente, um museu. Tem coisa antiga para a dedéu. Então, tudo é muito seco, tudo é muito frágil. Tem coisa que, se a gente pega com a nossa mão, a gente já destrói um pouquinho. Porque são coisas muito antigas. Muito antigas, muito sequinhas, muito frágeis. Então, é muito fácil pegar fogo. Justamente por isso também. Infelizmente, esse crânio da Luzia foi perdido, Tomás. Pode falar, Letícia. Ô, professora. Pera. Esse aí é um museu... Pera, esse é um museu... Coliseu? Não. É o Museu Nacional que fica aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Brasil. Ah, tá. Eu acho que... Eu entendi tudo. Ela... Era... Eu já tinha morrido faz tempo. Ela tinha morrido. Eram os ossos dela que a gente tinha. E por que isso era importante? Pra entender... Entender várias questões sobre a gente, sobre como que os seres humanos se desenvolveram, onde estávamos, como que eram os ossos, o corpo das pessoas há muito tempo atrás e agora. E aí, eles deixaram no museu, né? E eles deixaram no museu. Não. Quando pegou fogo... Quando pegou fogo... Felizmente, pegou fogo, gente. Não, eu não tô... Galera, agora a tia vai puxar outra coisinha aqui. Pessoal, falamos um pouco sobre essa questão, um problema sério que a gente está passando hoje em relação aos lugares importantes, históricos e culturais, tanto no Brasil, quanto no mundo, né? E eu vou deixar uma tarefinha pra vocês fazerem em casa. A gente vai registrar, pessoal, o nosso checkpoint. O que é esse momentinho? O momento da gente registrar, da gente escrever tudo o que aprendemos aqui no Alicerce TV nessas duas semanas. Ou seja, essa semana e na semana passada. E pra isso, vamos ter a ajuda de alguns amigos da América do Sul. Quem foi que eu convidei, gente? Alguém já viu esses caras aqui? Eu! Eu já vi. Eu já vi também. Tomás já viu. A gente está falando de um lugar chamado Rapa Nui. Rapa Nui. O nome é... Pessoal, levanta a mãozinha, por favor, tá bom? A gente está falando de um lugar chamado Rapa Nui, que a gente também conhece como Ilha de Páscoa, que fica no Chile. É mais um patrimônio histórico e cultural do mundo. Existe há muito, muito tempo, né? E, enfim... E o que a gente vai fazer? Um por um, a gente vai escrever o que a gente aprendeu nessa quinzena, pessoal. Letícia, quer falar, meu amor? O nome disso é Moais. Parece Moais. Moais. Tia Pathy, Moais é a mesma coisa que Rapa Nui é a Ilha de Páscoa? Os Moais? Não sei. Letícia, eu vou ficar te devendo essa resposta. Eu acho que eles são os Moais, mas eu não tenho certeza. Mas vamos pesquisar depois. Você pode dar uma pesquisadinha no Google depois que acabar a aula para você saber. Ainda não entendi muito o que é para fazer. Não tem problema não que eu vou explicar. Tomás, pode fazer seu comentário. É... Eu só levantei a mão para fazer já do check-out. Ah, tá. Ah, tá, tá. Tomás já foi rapidão, Tomás. Gente, o que vamos fazer? Vamos escrever o que a gente aprendeu aqui no Alicerce TV na semana passada e nessa semana em português, em matemática e na descoberta. Tudo bem? Tomás, fala para ti. O que você aprendeu em português? De português, deixa eu só dar uma olhada aqui. Ah, tem... Enquanto isso, vamos olhando os outros, tá? Vamos pensar. Tem um... Eu acho que situar... Do texto... Do situação inicial, desenvolvimento e situação final. Uhum... Um texto... Isso... Desenvolvimento e fim... Mas o que, Tomás? É... Desliguei a câmera se eu quiser. Mas eu acho... Sobre... Deixa eu ver... O que mais é... Interpreta... É de... É... Com... Eu acho que conjuntos de palavras... Frases... Frases... Em... Com... Encadeadas... Encadeadas... Interpretação... 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 Uhum... Posicionamento... Posicionamento de texto... Parágrafo... Organização... Muito bom, meu amor. Matemática, o que você aprendeu? Matemática... Contas de vezes... Sobre contas de vezes... Sobre... Sobre... Algumas perguntas de contas de vezes... Uhum... E... Deixa eu ver mais... Ah, e saber sobre as... Sobre as horas com contas de vezes... Uhum... E... Só... Mas ontem... Não, calma aí... Deixa eu ver... Deixa eu ver se eu acho mais um pouco... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Está ótimo também, meu amor. Em descoberta, você aprendeu o quê? Descoberta... Descoberta... Eu acho que a gente aprendeu... A... É... Sobre... As Sete Maravilhas do Mundo... Que a gente está aprendendo agora também... E antes... É... O que mais? É... Sobre... Ah, não... Ah... É... Sobre... Talvez... Sobre descoberta... Ah... Calma aí... Eu acho... Sete Maravilhas do Mundo... É... O que mais? Deixa eu ver... Você escreveu no caderno? Eu não lembro mais. Não precisa escrever no caderno. Mas é pra gente já ir pensando, tá? Eu não... Lembro mais não. Está ótimo, Tomás. Tem coisa besta já. Perfeito, meu amor. Deixa eu tirar a fotinho aqui. Pera aí. Ok. Perfeito. Muito bom. Próximo agora... A Aninha. Aninha, conta pra ti. O que que você aprendeu em português nessa semana e na semana passada? A gente aprendeu o que eu acho bonito em mim. Uhum. Quais são as minhas maiores habilidades? Tempo. A gente falou o que o calendário do nosso aniversário. Criamos... 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 Nós... Tem problema não. Tem problema não. Tem problema não. Ó, pra te ajudar. Em português, você lembra? O que que a gente aprendeu em português? Essa semana e na semana passada? Em português? Em português? Uhum. Qual é o meu nome? Uhum. Qual é a minha idade? Mais alguma coisa? 3 coisas que eu gosto. Acho que ela tá falando de habilidade pra vida, Pro. Aham. Tô escrevendo aqui em cima habilidade pra vida. Então, pô, é aquele lá que a gente fala o nosso nome, a nossa cidade... Entendi, meu amor. Aninha tá falando bastante sobre o autoconhecimento. Muito bom, Aninha. Isso. Eu vou falar em português agora, sem ser habilidade pra vida. Tá bom. Você teve o conchapate. Você lembra? O que que a gente falou? Matemática não. Pode ser de matemática? Pode sim. O que que precisa ser matemática? A gente aprendeu a ver a hora. Uhum. Uhum. Fizemos conta de vezes, mais e menos. Uhum. 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 Português, moral da atitude. O texto descritivo. Muito bom. Uhum. Deixa eu ir na capa. Em tradução. Uhum. Matemática. Horas. Sim. Matemática a gente botou, meu amor. Em descoberta. Você lembra o que que a gente aprendeu? Descoberta. Aham. Aham. Sim. Sobre artes. Uhum. Pra... Pra... Ver o monte... Sobre... Estudar sobre um monte de lugares. Ouvir músicas. Uhum. Isso aí. Ah, ótimo, meu amor. Perfeito. Tia vai salvar aqui o da Aninha. Até peguei meu caderno... Meu caderno velho pra... Pra revisar. A Aninha pensou em tudo. Muito bom, minha princesa. Agora, Lelê. Letícia, fala pra tia. O que você aprendeu em português nessa semana e na semana passada? Eu aprendi sobre texto descritivo. Muito bom. Eu esqueci da atividade que a gente fez, eu não sei. Não tem problema. Encontros... Encontros da... Das costumantes. Isso. Encontros funcionantais. Perfeito, meu amor. Muito bom, Lelê. Mais alguma coisa em português ou passamos pra matemática? Matemática. Beleza. O que você aprendeu em matemática? Contaste de vezes com um, dois, três números. Olha como é que ela tá ficando. Braba, hein, gente? Em matemática, conta de vezes com um, dois e três números. Letícia multiplicou dois vezes cem ontem. Já pode tirar onda, hein, Letícia. Muito bom. Lelê, e em descoberta? Aprender o quê? Sete maravilhas do mundo. Sete maravilhas do mundo e sete... Não, pera. E do passado. Então, as sete maravilhas do ant... Antigamente. 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 Gostei. Perfeito. Muito bom, Lelê. Deixa eu salvar aqui. Ok. Agora, Cauã. Vamos lá, Cauã. Fala pra tia. O que você aprendeu em português nessa semana e na semana passada? Em português eu acho que eu não lembro. Se a Paty quer dar uma ajudinha? Pode ser. Cauã, lembra que a gente aprendeu sobre um tipo de história curtinha? Ah, texto... Descritivo? Texto descritivo. Depois aprendemos também sobre os narrativos. Só que a gente aprendeu sobre um tipo específico de texto narrativo. Que ele era bem parecido com as fábulas, lembra? Substantivo e coletivo? Aprendemos sobre os substantivos também. É... Mas a gente aprendeu sobre uma historinha bem pequenininha. Que ela era bem parecida com a fábula. Lembra? Começa com C. Que era de fada, de terror... Dá mais uma letra, tia Pai. Conto, 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 conto. Conto, perfeito, Cauã. Lembrou do conto? Mais alguma coisa em português, meu amor? E os encontros... Os encontros de... Ah, tô no puto de língua. Começa com C também. Não é vogal. Consonantal. Isso, encontro consonantal. Perfeito. Memória de elefante. Muito bom, Cauã. Mais alguma coisa em português ou passamos pra matemática? Não. Isso, foi todo o conteúdo de português da... Da quinze anos. Perfeito. E em matemática, Cauã, o que você aprendeu? Podia de vezes, é... Aprendemos a fazer o... Ver os relógios analógicos e os... Relógios, como é que chama? Com D. De... De... Tem no celular, que tem no computador, no tablet. De... Digital. 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 Muito bom, meu amor. Esse foi nosso conteúdo também. E na descoberta, você aprendeu o quê, Cauã? Descoberta? Uhum. É, sobre as sete maravilhas do mundo. Aprendemos a fazer... A gente fez, na verdade, bastante. Bastante. A gente falou mais sobre a China e vemos algumas pirâmides. E isso em descoberta. Descobrimos várias coisas e é isso. Perfeito, meu amor. Realmente, a gente descobriu várias coisas. Não só vocês descobriram, como eu descobri também. Porque eu aprendo muita coisa quando eu vou montar a nossa aulinha, quando a gente... Vocês me perguntam coisas que eu não sei, aí eu vou pesquisar. Descobrimos muitas coisas, Cauã. Muito obrigada. Heitor, para finalizar o nosso checkpoint, vamos lá, meu gatinho. Heitorzinho, o que você aprendeu em português, Heitor? É, texto descritivo e narrativo. Muito bom. Textos narrativos e textos descritivos. E em matemática, Heitor? O que você aprendeu? Você lembra? Conta de vezes e de vezes. Conta de vezes, muito bem. Mais alguma coisa que a gente aprendeu? Descobertas... A sede maravilhosa do mundo. Qual foi a que você mais gostou, Heitor? É... Sobre a... Muralha da China. Muito legal. Gente, eu acho que a Muralha da China, ela foi um estoura e fez um sucesso... Oh, meu Deus do céu. Fez um sucesso a Muralha da China, né, gente? Muito bom. Heitor, a tia salvou aqui o seu. Perfeito. Fizemos o nosso checkpoint. Então, pessoal... Nossa aulinha vai ficando por aqui. A gente agradece a presença de vocês. Se ficaram com alguma dúvida, é só mandar para a gente que vamos responder. Podem também mandar para a gente vídeos, fotos, um desenho das maravilhas do mundo, caso vocês tenham feito. E é só marcar arroba alicercedu no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Então, nossa aulinha vai ficando por aqui. E a gente agora vai se despedir de verdade para ficar com uma saudadezinha. Porque a gente só vai se despedir de novo daqui a duas semanas. Porque a gente vai entrar nas férias. Tchau! Tchau! Bom descanso, bom recesso para vocês. Falou! Tchau, Bru! Beijos, gente! Beijos, gente! Tchau, tchau! Tchau, Cavana! Tchau, Lili!